Se quem quiser bater palma pra ficar mais bonito Pode dar um pouquinho de microfone mais Pode anunciar Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do são Meio Rio Grande de cantos mil Disposto a de todo pelo Brasil Querência amada dos barreirais Da uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade, não quer demais Terço de flores da cunha E de portes de medeiros Terra de setor, Lio Vargas Presidente brasileiro Eu sou o mesmo que eu digo Que Deus só lhe me mande Eu possarei muitos anos O céu azul do meu povo Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície sela E os braços que me puxam da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Fala assim ó Fala assim ó Eles só lhe me mande Descora e Mangou Vem Jean Foi Maragato Ó alguien Foi Chimango Querência amada Meu céu Deus é Ligo Descira e um grande gigante Mais uma estrela Tá brilhante na bandeira do Brasil Só lhe feรar Deus é Gaúcho Vai ser Amar O quê? Vem Jean Ou foi Chimango Querei chamada, meu céu canil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brigante Na bandeira do Brasil